A morte é o único final para a vilã. Capítulo 5 – Os protagonistas masculinos Procurei uma caneta e um pedaço de papel assim que saí do banheiro. Eu precisava descobrir uma maneira de sobreviver enquanto fosse Penélope. Neste modo difícil, era difícil aumentar o interesse de algum protagonista masculino, e uma queda para um negativo leva à morte. Foi ainda pior para o segundo filho do Duque. Seu interesse já era negativo. Seria a morte que viria para mim se o interesse dele não se tornasse positivo logo. Havia a necessidade de eu organizar algumas informações sobre o jogo. Foi uma sorte que a falsa dama pelo menos tivesse algumas coisas que ela merecia como dama. Na grande sala havia uma estante de livros de luxo e uma escrivaninha. Não hesitei em ir até lá e me sentar. Mergulhei a ponta da pena na tinta. Personagens em primeiro lugar Havia cinco personagens masculinos no total no jogo. Os dois filhos do Duque e do Príncipe Coroado, o Mago, o Cavaleiro. O modo difícil começou com seus interesses em 0% ou negativo, ao contrário do modo normal onde começou com 30% de interesse em cada um. Comecei a escrever tudo o que me lembrava, na folha de papel em branco. Primeiro, Derek Eckhart. Ele era o primeiro filho do Duque, tecnicamente o jovem Duque da família. Derek era um típico homem nobre. Ele geralmente não estava interessado em Penélope, pois estava muito ocupado se preparando para ser o próximo Duque desta família. No entanto, havia um forte e intenso desprezo e ódio por ela por tomar o lugar de sua irmã relacionada ao sangue. No jogo, Derek matando a Penélope era raro. No entanto, ele não se esqueceu de puni-la sempre que ela cometesse uma falha. Em seguida, o jogador receberá uma penalidade e suas escolhas de falas para escolher seriam restritas. Assim como hoje, não posso sair da sala devido ao castigo dado ontem. De qualquer forma, a seguir. O filho mais novo do Duque, Reynald Descartes. Esse garoto, bem, não há muito o que explicar. Um cara muito maluco e ativo com um temperamento ruim, tendo uma personalidade crítica e está sempre brigando com Penélope em tudo sempre que a encontra. Como ele é o líder daqueles que abusam de Penélope, ele ser o primeiro a abusar de Penélope não é nem surpreendente. O que é surpreendente é que ele é sempre aquele que traz Penélope para a morte dela de maneiras inesperadas e estranhas. Agora que eu vejo, esses dois são um pouco parecidos com os bastardos da nossa casa, não são. Instalei minha língua, repassando as informações dos dois que escrevi. Esses dois tinham as rotas mais fáceis de dominar no modo normal. Foi porque esses dois tinham amor de família e não amor de amante por ela, já que eram parentes de sangue. Dito isto, Penélope não era relacionada aos dois por sangue. Portanto, tinha a maior chance de ter um final diferente do que no modo normal. No entanto, eu balancei minha cabeça. Eu rabisquei um grande X em seus nomes que escrevi. Eles não têm respostas. Esses dois não têm esperança. Somando-se a isso, o interesse de Reynold começa negativo. Nem mesmo um zero, mas um negativo. Porque negativo seria negativo. Isto foi o que o produtor estava me dizendo. Não há esperança em primeiro lugar, então apenas desista de um final com Reynold. Além disso, eu era uma pessoa que ficava enjoada só de ouvir a palavra opá, então decidi desistir totalmente deles. A seguir, o príncipe coroado. Calisto Reglus, o príncipe coroado. As únicas informações que tenho sobre ele foram todas do modo normal. O príncipe coroado que deprecia sua vida devido a seus infelizes eventos de infância, conhece a protagonista angelical e cura seu coração antes de punir a vilã Penélope. Isso foi uma justiça feita, mas da perspectiva de Penélope, o príncipe coroado era um ceifador. Ele foi quem mais matou Penélope no modo difícil. Apertei o botão de reset tantas vezes durante o percurso dele que nem me lembro do que aconteceu em todo o jogo. Não vamos nem chegar perto de onde esse cara está. Lembrei-me da ilustração com Calisto cortando meu pescoço várias vezes. Senti calafrios na espinha. Cruz cruzada. Eu desenhei X no nome do príncipe coroado muitas vezes. Então eu rapidamente mudei para o próximo. O próximo foi Bunter Verdandi. Ele era um mago e um marquês. Como mago, ele trabalha com sua identidade de marquês, escondida. Ele troca informações e objetos misteriosos, graças a isso, consegue descobrir que a protagonista é a filha perdida do duque. Depois disso, ele ganha informações sobre a vilã fazendo planos malignos. Ele avisa o protagonista ou bloqueia ele mesmo o perigo. Além disso, ele foi um personagem que foi o mais útil para obter suas honras e glamours. Ele apresentou magias românticas no modo normal. Ele era um homem doce que ajudou a protagonista por trás. Mas eu não sei como ele estava no modo difícil. Eu já estava ocupada, morrendo pelas mãos do príncipe coroado e dos dois filhos do duque antes mesmo da rota de Bunter começar. De qualquer forma, ele tinha algumas grandes possibilidades e esperanças, ao contrário dos três pirralhos anteriores, então decidi deixar por enquanto. E por último, Eclipse. Sendo um cavaleiro da família duque, Eclipse era um plebeu. O duque, que saía para a cidade à noite, viu Eclipse que era excelente em esgrima, comprou por um alto preço para trazê-lo e transformá-lo em um cavaleiro em treinamento. Mais tarde, ele se torna o mais jovem mestre de espadas e recebe o status de nobre. Ele ganha o título de cara jovem e bonito. Eclipse foi o personagem do qual você mais pode esperar um final, dos cinco homens. Ele foi o único que sentiu simpatia por Penélope até o fim. Penélope foi seu último mestre que ele serviu, e acho que é por isso que ele foi o único, pelo menos, a impedir Penélope de intimidar a protagonista. Mesmo que eu nunca o tenha conhecido no modo difícil. Ah, não há nada que me ajude neste momento. Soltei um suspiro profundo, olhando para minha lista terminada. Eu não sabia muito sobre o modo difícil, já que tudo bloqueava o caminho. Mesmo que tivesse, não sei se seria útil ou não, pois não sei como o sistema pode diferir do jogo na realidade. A única coisa que eu sei com certeza, porém, é que eu morro quando os interesses dos personagens masculinos atingem o negativo, e que há um limite de tempo que eu tenho para chegar a um final. A cerimônia de maioridade de Penélope. Devo terminar a rota de pelo menos um dos personagens de captura antes desse dia. Isso porque é nesse dia que a protagonista faz sua estreia na história. Pobre Penélope. Ela perde tudo devido à verdadeira filha Dudu que aparecer apenas quando ela se torna adulta. Esse foi o início do modo normal. Se eu não acabasse com ninguém até então, então era mais provável que eu morresse nas mãos de um deles, mesmo que eu não haja como uma vilã. Claro, não havia garantia de que eu não morreria antes mesmo de começar. Eu não posso morrer. Serrei os dentes pensando no meu futuro triste. Sim, eu não posso morrer. Acabei de escapar daquela casa podre. Eu não posso simplesmente morrer em um jogo como este. Eu não vou morrer, não importa o que. Minha aula da manhã na escola está esperando por mim. Eu vou viver e voltar para onde eu pertenço. Decidi, olhando fixamente para não sei o que, que viveria. Foi então. Toque, toque. Ouvi o som de batida da porta, duas vezes. Antes mesmo que eu tivesse tempo de esconder os papéis com as informações que escrevi, a porta se abriu abruptamente. Senhora, a pessoa que apareceu na minha frente era um velho mordomo de cabelos brancos. Ele não entrou, mas ficou parado na porta enquanto falava. Sua graça está ordenando a sua presença. Eu sabia que as palavras escritas no papel não apareceriam em seus olhos, mas me senti desagradável com sua atitude rude. Havia um gerente quando eu morava em uma casa. Mesmo que aquele gerente não parecesse gostar de mim, ele não abriu a porta como o mordomo fez agora. Além disso, este mundo não era baseado na democracia, mas no classismo. Democracia. Os cidadãos votam em quem tem o poder sobre eles. Classismo. O poder é por classe social, duque, marquês, plebeus, etc. Eu estava decidindo que deveria apenas lidar com isso ou fazer algo sobre isso. Mas antes de decidir o que fazer, uma caixa branca apareceu na minha frente. Um, jogando os objetos no quarto, você se atreve a abrir a porta do meu quarto sem minha permissão. Você deseja a morte, velho? Dois, se ele tem algo a dizer, diga-lhe para vir ele mesmo. Três, olha para ele por cinco segundos, depois se levanta, ok. Ah, eu esqueci de novo. Que eu não estou no estado em que posso ficar com raiva das coisas como eu quiser. No entanto, eu também não queria agir como o que qualquer uma das três opções que me são dadas está me forçando a fazer. Pensei ao escolher o terceiro como minha opção, irritada, interesse ou qualquer outra coisa, eu preciso fazer algo sobre este gráfico de opções. Ok. Foi uma sorte que o duque estivesse me chamando neste momento. Escondi os papéis em que escrevi no fundo da gaveta antes de me levantar. Então eu segui o mordomo para fora do meu quarto. Eu só conhecia essa mansão por meio de algumas ilustrações, então aproveitei a oportunidade para dar uma olhada cuidadosa nos lugares. A mansão era gigantesca em tamanho, assim como alguns prédios que você pode ver em um filme que mostrava um castelo na Europa. O quarto de Penélope ficava no segundo andar. Dentro da mansão todos pareciam ocupados. Vi muitos trabalhadores enquanto caminhava pelos corredores. Os olhares dos trabalhadores que olhavam para mim quando eu passava não pareciam gentis. No entanto, eu os ignorei sem qualquer barulho. Esse tipo de olhar não me incomoda nem um pouco desde que eu senti esses olhares muito antes mesmo de vir aqui. O mordomo que estava na frente, desceu ao primeiro andar e logo chegou à porta bem decorada. Parecia ser o escritório do duque. Toque, toque, toque. Tua graça. Eu acompanhei a senhora até aqui. Entre. A porta se abriu com o mordomo abrindo a porta. Entrei na sala, me sentindo um pouco nervosa. Tchau. 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 Tchau.